Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 8 de 1 Samuel Nesse capítulo estudaremos um tema que mudou a vida do povo de Israel Nesse capítulo veremos que o povo de Israel pediu um rei que o governasse e o liderasse O povo, sem ter consciência do que fazia, deixava a teocracia, isto é o governo de Deus Trocando-o pela monarquia, isto é o governo de um monarca, de um rei De um rei humano sobre o povo Essa mudança aconteceu devido à insistência do próprio povo E o que deve ser percebido logo no início é que não foi um pedido da parte mais simples da sociedade, não Mas esse pedido partiu da própria liderança dos israelitas Foram os principais do povo, aqueles que tinham responsabilidade de julgar e dirigir os destinos da nação Que pediram a Samuel essa mudança de sistema de governo O que se pode imaginar com segurança é que esse pedido não aconteceu através de um pedido momentâneo Não, provavelmente como resultado de uma deliberação e conferência prévia Pois os anciãos foram a Ramá com o propósito de apresentar o assunto ao profeta Sem dúvida alguma, eles se reuniram antes e consideraram a questão muito bem E aí então fizeram um pedido, estavam resoluto naquilo que eles queriam pedir para Samuel É importante mencionarmos logo no início que esse pedido foi aceito por Deus E a partir desse episódio, Israel então se tornava uma monarquia como as outras nações da Palestina Mas vamos analisar em detalhes esse episódio E como título para esse capítulo eu quero sugerir a você a seguinte frase Rejeitando o Senhor Veja, é uma expressão dura, mas é exatamente isso que o capítulo nos mostra Rejeitando o Senhor Quando atentamos para o contexto dessa passagem É possível percebermos que o pedido dos anciãos de Israel Tinham por base dois fatores verbalizados Primeiro, a idade avançada de Samuel Juiz, profeta e sacerdote E, em segundo lugar, a pecaminosidade dos filhos de Samuel, Joel e Abias Que eram os sacerdotes que sucederiam o pai Certamente também, o que motivou a liderança israelita a fazer esse pedido a Samuel Foi a frequente animosidade que eles mantinham com os filisteus No último programa, nós vimos que o arrependimento de Israel diante do Senhor Possibilitou-lhe uma grande vitória em Mispah Certamente, haviam outros motivos que os encorajaram a fazer tal petição Porque, apesar da derrota que sofreram em Mispah Em primeiro lugar, os filisteus ainda mantinham o controle de grande parte do território israelita Em segundo lugar, os filisteus mantinham o monopólio do ferro E tinham expulsado todos os ferreiros hebreus das suas localidades Esse era um fato muito grave Pois não havia ferreiro nem para consertar as ferramentas da agricultura E muito menos para fabricar armas Como veremos em 13, 19 a 21 E, em terceiro lugar, os amonitas Os nômades do deserto da Transjordânia Também eram um constante perigo para Israel Portanto, diante de todas essas necessidades Os líderes de Israel pediram a Samuel que os conduzissem na escolha de um rei Diante de possíveis ataques dos inimigos Era necessário um governo central Que pudesse unir as tribos Fazendo delas um só povo Um só exército para defender-se contra esses inimigos tão terríveis Mas, afinal, essas eram as verdadeiras razões Que motivaram a liderança de Israel a pedir um rei Um novo sistema de governo para o profeta Samuel Vamos descobrir que não Na verdade, tinham outros motivos Infelizmente, o povo não queria O governo de Deus direto sobre eles Sobre a sua vida Na verdade, era esse o grande motivo O povo não queria o governo de Deus direto sobre a sua vida Assim também acontece conosco Queremos ser independentes Queremos dirigir as nossas próprias vidas Nós somos atraídos pelo estilo de vida das outras pessoas E assim, nós queremos, nós desejamos E nós nos afastamos da direção de Deus Ora, diante desse quadro e daquilo que veremos Mais detalhadamente A frase que resume esse capítulo A frase que nos desafia a aplicar esses princípios A proposição do texto pode ser expressa através dessa afirmação Todos temos que identificar as razões pelas quais Rejeitamos o governo de Deus sobre as nossas vidas Eu repito, essa é a frase que resume o capítulo 8 de 1 Samuel Todos temos que identificar as razões pelas quais Rejeitamos o governo de Deus sobre as nossas vidas Nesse capítulo, portanto, nós vamos encontrar sete razões Pelas quais rejeitamos o governo de Deus sobre as nossas vidas Em primeiro lugar, rejeitamos a Deus porque a liderança é iníqua Deve-se notar em primeiro lugar a frase significativa que temos no verso 1 Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel Ora, essa frase é significativa porque nos mostra uma grande falha No estabelecimento da liderança do povo de Deus Numa época em que era Deus quem levantava os juízes para salvar o povo Para julgar o povo e para liderá-lo em tempos de paz Samuel, que tinha tido até aquele momento uma vida correta Na condução do povo Samuel errou quando constituiu seus filhos Joel e Abias Como seus sucessores, investindo-os como juízes sobre Israel Samuel agiu arbitrariamente quando constituiu seus filhos como juízes sobre Israel Ato da exclusiva alçada divina Visto que o reino era teocrático Contudo, ele deveria deixar que Deus chamasse E estabelecesse outro juiz para o seu povo Porém, esse não foi só um erro de Samuel Havia uma tendência antiga no coração dos israelitas de quererem um rei Assim como as outras nações em sua volta A tentativa de instaurar uma dinastia Havia sido feita pela primeira vez Depois da vitória de Gideão sobre os Midianitas Mas Gideão manteve a tradição teocrática de Israel Ele disse em 8.23 Eu não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós O Senhor sim, vos dominará Desde o momento em que Moisés obedecer o chamado do Senhor Os líderes de Israel haviam sido nomeados, chamados por Deus E recebiam suas ordens diretamente de Deus A questão de uma dinastia não surgiu Se não quando Abimelec, filho de Gideão Com uma concumbina caneneia Desobedecendo o desejo do seu pai Quis fazer a experiência Que teve, na verdade, uma curta duração No verso 2 Nós temos que esses filhos de Samuel Ministravam em Berseba Uma cidade ao sul de Israel Cerca de 70 quilômetros de Jerusalém Embora fossem sacerdotes E fizessem a ligação dos adoradores com Deus A maneira pela qual eles viviam Despertava muitas dúvidas De que eles eram a escolha certa Feita por Samuel Como dissemos anteriormente Aqueles que eram responsáveis por Israel Aqueles que tinham funções de comando Na vida do povo Chegaram para o profeta Com um pedido já formulado Queriam um rei para lhes governar Ao apresentarem a Samuel o seu pedido Mencionaram que os seus filhos Apresentavam três problemas Os filhos não seguiam os caminhos do seu pai Isso é de Samuel Aqueles filhos eram ávaros E aceitavam suborno Joel e Abias pervertiam o direito Ora, essas eram acusações seríssimas Que com toda razão E pediam que fossem aceitos Como futuros líderes de Israel Aparentemente O que podemos concluir É que a mesma fraqueza Vista em Eli Para com seus filhos Agora era também demonstrada No relacionamento de Samuel Para com seus filhos Samuel tinha sido Um servo útil Nas mãos de Deus Porém tinha fracassado Na formação espiritual Da sua família Você tem se dedicado Completamente a criar os seus filhos Nos caminhos do Senhor Ora, essa é uma pergunta Que você deve responder Diante de Deus Em segundo lugar Nós rejeitamos a Deus Porque a liderança Deve ser renovada Versículos 4 e 5 Aqui temos um outro detalhe Que merece ser destacado É que nessas palavras Dirigidas a Samuel Percebemos uma das Reais motivações Que impulsionaram esse pedido No verso 4 Como já mencionamos Certamente os anciãos Tinham se reunido E feito uma avaliação Sobre como estavam vivendo E quais eram as perspectivas Para o futuro Uma lição Que devemos aprender É de que devemos Periodicamente Analisar e avaliar As nossas próprias vidas Nas mais diversas áreas Para verificar o presente E estabelecermos Alvos para o futuro Era até compreensível A atitude de Samuel Pois nessa altura Ele provavelmente Já tinha Por volta de 85 anos E não podia mais Fazer o que fazia Anteriormente Passando anualmente Por todas as regiões De Israel No verso 5 Certamente Com todo respeito Todo carinho E amor É que o próprio Samuel merecia Os líderes de Israel Falaram com Samuel Respeito da sua Própria idade É E sobre essa questão Todos temos que entender Que a nossa vida Aqui é passageira Não temos Uma vida Com funções Ou cargos eternos Não A vida eterna É uma dimensão espiritual E certamente Todos nós Queremos Usufruir dela Mas enquanto Estamos aqui Devemos saber Que somos limitados Somos passageiros E portanto Devemos sempre Pensar Nas novas gerações Que precisarão Nos suceder Um bom líder Sabe que Sua responsabilidade É preparar Aqueles que Lhe vão suceder Em terceiro lugar Rejeitamos a Deus Porque não queremos A sua liderança Sobre nós Versículo 6 a 9 Nesses versos Encontramos uma definição Da principal razão Porque os israelitas E ainda hoje Muitos rejeitam a Deus Dizemos que é razão Principal Porque quem fez Essa avaliação Foi o próprio Deus Que conhece O nosso coração Nos versos 7 e 8 Respondendo A Kenche de Samuel Encontramos as seguintes Palavras do Senhor Não te rejeitaram A ti Mas a mim Para eu Não reinar Sobre eles Segundo Todas as obras Que fizeram Desde o dia Em que os tirei Do Egito Até hoje Pois a mim me deixaram E a outros deuses Serviram Todo aquele Que rejeita o Senhor Que rejeita o seu domínio Sobre a sua vida Tem que ser honesto E admitir Que tal atitude É resultado De uma vida Que deseja viver Sem depender de Deus Uma vida Que quer se autodirigir Supondo Supondo Que as suas decisões São melhores Que ele pode encontrar Devemos entretanto Lembrar Do provérbio Que diz Há caminho Que ao homem Parece direito Mas ao cabo Dá em caminhos De morte Provérbios 14 e 12 Em quarto lugar Rejeitamos a Deus Porque não medimos As consequências Versículos 10 a 13 Deus foi muito bondoso Para com mais uma geração Incrédula de israelitas Que não queria É Eles não queriam Se submeter a ele Ainda no verso 9 Ao orientar Samuel Que atendesse o pedido Do povo Deus demonstrou O seu amor E o seu cuidado Para com o povo Pedindo a Samuel Que deixasse claro Quais eram as consequências Que teriam Ao optarem Por essa mudança No sistema de governo Assim Nos versos 10 a 13 Encontramos os direitos Que o rei teria Sobre o povo Primeiro Os filhos E as filhas Dos israelitas Deveriam ser colocados À disposição Da realeza Para que o país Fosse servido O recrutamento Era para servir No exército real Segundo Os filhos E as filhas Dos israelitas Seriam convocados Também Para servirem Como lavradores Ceifeiros Artífices É Fabricante de armas E ferreiros Para os carros de guerra E em terceiro lugar As filhas É As moças israelitas Seriam convocadas Para serem Perfumistas Cozinheiras E padeiras Ora Ao fazer Essas colocações Certamente Samuel Esperava Que o povo Advertido Da dureza Dessa nova Condição Eles a rejeitassem E voltassem Para o governo Teocrático Mas o povo Afirmara Querer um rei Para não depender Da orientação Dos filhos Corruptos De Samuel Seu pedido Era doloroso Para o sacerdote Embora ele Conhecesse Os problemas Da sua família Ele também Sabia Porém Que o rei Simbolizava Para Israel Uma tentativa De ser Como as nações Pagãs Ao redor E uma disposição Interna No coração Dos israelitas De rejeitar O reinado Do senhor Samuel Compreendendo A gravidade Do pedido Do povo Por ter um rei Tentou Com esses argumentos Dissuadir o povo Mostrando para eles Quais eram as consequências Do seu pedido Querido amigo Precisamos aprender A medir as consequências Antes de nos Enveredarmos Por caminhos Desconhecidos Em quinto lugar Rejeitamos a Deus Porque não valorizamos O que temos recebido Versículos 14 a 17 Nesses versos Em foco agora Estavam as lavouras As vinhas Os olivais Os rebanhos Todos esses itens Os israelitas Deveriam reconhecer Que embora Fossem trabalhados Por suas mãos O crescimento E o desenvolvimento Deles Vinha do senhor Deus é o autor Da vida Tudo vem dele E a ele Devemos ser Continuamente gratos Ao pedirem O rei Os israelitas Tinham de lembrar-se Que para sustentar Um exército E toda a corte Deveriam ceder Tudo o que fosse Necessário Para sua manutenção E assim Parte do seu trabalho Seria destinado Aos impostos As taxas Enfim As obrigações legais Vigentes Entre os súditos E os reis No verso 16 Se repete Que pessoas E bens De agora em diante Estariam Prestando Serviços Ao senhor Veja só Pessoas E bens Estariam Trabalhando Prestando Serviços Ao novo rei Toda essa advertência Foi feita Para conscientizar Os israelitas Das suas responsabilidades E mesmo assim Eles continuaram firmes Na sua decisão De quererem um rei Humano É De quererem um rei Sobre eles Em sexto lugar Então Nós vemos No versículo 18 Que nós rejeitamos a Deus Sem saber Que não há caminho De volta Essa é uma afirmação Das mais contundentes Veja bem O profeta Isaías Transmitindo As palavras do senhor Lá em Isaías 55 6 Disse o seguinte Buscai o senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Ora Essa é uma verdade Válida Tanto para os tempos Do antigo testamento Como para os nossos dias Também Deus através de Samuel Estava advertindo ao povo Que futuramente Quando eles Se arrependessem De ter um rei Dominando sobre eles Não adiantaria mais Clamarem a ele Naquele momento Porque ele O senhor Não os ouviria E a razão É simples de se entender É que Israel Tinha desejado Mais um rei Humano sobre eles Do que o reinado divino Dirigindo e conduzindo Os seus passos A segurança E a prosperidade De Israel Dependiam da sua obediência E da sua dependência De Deus Ao invés de Se assemelharem Com outras nações Israel Deveria se distinguir Das demais nações Deixar Deus de lado Poderia trazer Consequências fatais Quando clamassem ao senhor Ele não os ouviria Esse é o risco Que corremos Quando rejeitamos A Deus Ele não ouve A nossa oração E ficamos A mercê Da nossa própria escolha Muito bem Chegando ao final Do nosso programa Nos versículos 19 A 22 Encontramos a sétima razão Por que rejeitamos A Deus Em sétimo lugar Então podemos afirmar Que rejeitamos A Deus Porque invejamos A vida Dos ímpios É Parece ser grave Mas é grave mesmo Essa é uma afirmação Tremendamente séria Embora Samuel Usasse os mais Graves argumentos Para tentar Dissuadir-los Da pretensão De ter um novo rei De ter um rei O povo foi claro Em afirmar No versículo 19 Porém o povo Não atendeu A voz de Samuel E disse Não Mas teremos Um rei sobre nós São expressões Do versículo 19 O perigo De não quererem Mais a Deus De rejeitarem Um estilo De governo teocrático Estava em Se perceber Quem governaria O coração do povo Ao rejeitar Os filhos de Samuel Embora irresponsáveis E pecadores Israel na verdade Estava rejeitando A provisão De Deus E mais uma vez Estava rejeitando A sua liderança Mesmo assim Como já mencionamos Anteriormente Deus atendeu Ao pedido Dos líderes judaicos E no versículo 22 Lemos O Senhor Disse a Samuel Atende a voz Do povo E estabelece-lhe Um rei Precisamos entender Corretamente Esse verso Pois certamente Surge uma questão Ora Se Deus Não queria Que o povo Adotasse Esse novo sistema De governo Por que Ele cedeu Ao pedido Do povo Que preferia A monarquia A teocracia Querido amigo Deus escolheu Usar o pedido De Israel Para realizar Os seus propósitos Isso só não Significa Porém Que tenha cedido A Israel Veja bem Mesmo com o rei No novo sistema De governo Deus também Exigiria de Israel Uma contínua Fidelidade Obediência E dependência Para com as suas leis Para que Para que as suas bênçãos Sobre o povo Não tivessem interrupção Temos que lembrar Continuamente Do controle soberano De Deus Na história Como povo de Deus Na nossa história É Na nossa história Como igrejas Comunidades locais Na nossa história Familiar Ou na nossa história Individual Por vezes Parece que Deus Cede aos desejos humanos Mas todos os eventos Ocorrem Dentro da sua permissão Em diversas ocasiões Não é a vontade Objetiva de Deus Que vemos acontecer Mas temos que aprender Que Deus tem a sua vontade Permissiva Quando ele permite Algo em nossa vida Certamente Ele sabe do futuro E quer sempre O nosso bem Devemos crer Dessa maneira Para desfrutarmos A sua direção E o seu sustento Muito bem Chegamos ao final De mais um programa E com gratidão Em nossos corações Louvamos a Deus Pela oportunidade De reservarmos Mais esse tempo Para estudar a sua palavra Estamos aguardando A sua correspondência Compartilhe conosco Como Deus tem falado Ao seu coração Que Deus te abençoe Um grande e forte abraço Que Deus te abençoe E que Deus te abençoe